Olá, turminha! Vamos agora para a Hora da História. Ai, mas é uma história que vocês já ouviram a Tia Bruna contar, vocês já levaram para casa o livrinho, estão lá, estão aí com vocês o livrinho da história e a história da cigarra e das formigas. Olha lá! Então, a Tia vai contar novamente que nós vamos precisar para a nossa atividade de hoje. Então, vamos começar? Prestem atenção que a Tia vai recontar a historinha para vocês, tá bom? Olha lá! Era uma vez uma cigarra muito da esperta que adorava cantar. Ela passava o tempo todo lá em cima da árvore cantando e cantando e cantando. Enquanto isso, lá embaixo ficavam as formiguinhas para lá e para cá. Para lá e para cá. E aí, a curiosa cigarra perguntou, né? Formiguinhas, que tanto vocês fazem? E elas responderam, né? Que elas trabalham duro para ter a recompensa depois, quando chegar o inverno, ter o alimento delas. Então, elas passam o tempo todo recolhendo folhinhas, frutinhas, os alimentos que elas utilizarão quando o inverno chegar. E aí, elas passam o tempo todo trabalhando. A formiga continua cantando, a cigarra continua cantando, nem se importa com o tempo. Mas o tempo foi passando, foi passando e foi chegando, ó, o outono. A estação foi mudando, a temperatura foi diminuindo, foi ficando diferente. Mas, mesmo assim, ela não se importou. E as formiguinhas continuaram trabalhando duro, recolhendo os seus alimentos para levar ao formigueiro. Olha lá! De repente, começou a chover, caiu uma chuva muito forte. Aí, a dona cigarra ficou lá pensando, que frio, tá muito frio. Mas não se importou, continuou lá tranquilamente. E as formiguinhas continuaram a trabalhar. Só que com menos intensidade, porque elas já estavam, ó, ficando tranquilinhas, na verdade. Até que chegou realmente o inverno. Olha lá, chegou o inverno. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos ver? Elas foram para a casinha delas. Elas foram lá para a casinha delas. Para ficarem quietinhas e quentinhas lá na casinha delas. Fecharam lá a portinha e lá elas ficaram bem quentinhas, ó, e satisfeitas, porque as comidinhas delas estavam lá. Mas, a dona cigarra, que não tinha onde ficar, não tinha o que comer, ficou lá pensando o que ia fazer. E resolveu chamar aquela formiguinha amiga lá da história, que conversou com ela o tempo todo. Resolveu bater lá na portinha do formigueiro e pedir ajuda. Elas abriram a portinha, viram que a cigarra estava lá. Falaram para ela, e você que cantou o tempo todo, agora que dance, na verdade. E ela lá tremendo de frio. Elas fecharam a portinha de novo. Resolveram conversar para ver o que elas decidiam. E tiveram uma ideia. Pensaram, né? Bastante. E conversaram com a cigarra. Dona cigarra, vamos fazer um combinado. Você canta para a gente, para nos animar nesse tempo de inverno que não podemos sair, não é verdade? E, quanto isso, você pode ficar com a gente. A dona cigarra, bem da espertinha, logo aceitou. E foi ficar com elas lá dentro do formigueiro. Animando os dias do formigueiro todo, cantando, cantarolando. E lá elas ficaram. O tempo foi passando, foi passando, e voltou tudo ao normal. Todos puderam sair novamente. A cigarra voltou para o seu lugarzinho. As formigas continuaram trabalhando. E assim continuou a vida delas. E a cigarra aprendeu alguma coisa? Hum, o que vocês acham? Será que ela aprendeu alguma coisa com tudo isso? Pensem aí. E depois falem para a tia. Então, essa foi a nossa história. Nós relembramos, de um modo breve, como foi a história da cigarra e das formigas. Mas, eu tenho certeza que vocês já sabem de cor. Então, atentos, que agora tem atividade. Vamos lá? Tchau!